Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e hoje vamos trazer aqui para o canal mais um vídeo, dessa vez falando sobre o vício D2. Então eu recebo muitas perguntas sobre o processo, muitos de vocês sabem que eu passei por esse processo, então tenho uma certa experiência e também tive o privilégio de ajudar a se abrirem muitas empresas aqui em Portugal. Então resolvi gravar um vídeo e esclarecer a dúvida, as perguntas que vão me chegando. Eu fiz aqui um passo a passo de quem pretende solicitar esse visto. Vocês me perguntam, consigo fazer por conta própria? Sim, consegue e eu vou dar aqui o passo a passo agora. Ok? Então o vício D2 se dá em duas partes, uma é a parte do visto e a segunda é a da residência. Então porque o processo, o visto nada mais é do que um carimbo no seu passaporte, dizendo que o visto vale por 120 dias. Depois disso é o tempo que vocês têm para chegar aqui em Portugal e solicitarem sua residência. O processo só termina depois que vocês pegam o título de residência. Então sua carteira, como se fosse a carteira de identidade portuguesa para o imigrante, que é o título de residência. Ok? Então o processo só termina quando vocês e a família estão em posse do título de residência. Então aqui na primeira parte, a primeira coisa que tem que se fazer para poder iniciar o processo da abertura da empresa, enfim, para solicitar o visto, é realmente o NIF. Então tem que se vir a Portugal ou através de um advogado solicitar a emissão do NIF. Então com o NIF na mão já é o primeiro passo. Uma coisa que tem que se atentar é que, como vocês sabem, o Banco Milênio tem um escritório tanto no Rio de Janeiro quanto um escritório em São Paulo. E consegue-se abrir uma conta pessoal no Milênio, uma conta em Portugal, do Banco Milênio, consegue-se abrir ela através dos escritórios no Brasil. Porém, para abrir essa conta, o banco vai emitir um NIF provisório, ok? Esse NIF só serve para abrir a conta, não serve para mais nada. Aqui ele não é válido. Mas isso o que acontece? A gente repara que algumas pessoas que chegam aqui com a conta aberta, pessoal, que tiraram o NIF provisório, quando chegam aqui tem um atraso no processo. Por quê? Porque para iniciar todo o processo de abertura de empresa, precisa-se do NIF definitivo, tá? E para tirar o definitivo, primeiro tem que se pedir o cancelamento nas finanças do provisório. E isso pode demorar até oito dias úteis, tá? Em alguns casos pode sair mais rápido, outros pode demorar mais. Então às vezes a pessoa vem com os dias todos contadinhos, tá? Para fazer todo o processo, que geralmente demora aí três a quatro dias, tá? Quando a pessoa vem fazer presencial. E aí pode atrasar todo o processo, porque tem que esperar o NIF provisório ser cancelado para depois se emitir o NIF definitivo, que é que são aceitos por todos os órgãos, tá bem? Então é se atentar a isso. Com o NIF na mão, o segundo passo é procurar o contabilista, tá bem? E assinar um contrato de prestação de serviço com o contabilista, tá? Não preciso nem de falar isso, né? O contabilista tem que ser de muita confiança, porque vocês já sabem que um bom contabilista faz toda a diferença, né? Tanto na abertura da empresa, quanto fazer vocês economizarem impostos, quanto gerir o processo todo sem problema nenhum, sem gerar multa, sem gerar atraso, enfim. A gente tem visto aqui algumas pessoas que vão muito pelo preço dos contabilistas e depois pagam três, quatro, cinco vezes a mais só em multas que os contabilistas fazem eles através de alguns atrasos, enfim. É que muitos não sabem o processo, como funciona esse processo do visto, o que tem que se fazer, quais são os prazos. Então, tem que ser um contabilista realmente que seja familiarizado, tá? Com processos relacionados ao visto D2. Isso de preferência, tá? Não estou falando que qualquer contabilista não possa fazer. Mas de preferência, para se eliminar qualquer tipo de imprevisto, o ideal é que o contabilista já tenha alguma experiência com algum processo de visto D2, tá? Porque ele vai saber realmente o que fazer, se der algum problema, enfim. Assinou o contrato com o contabilista, tá? Com os dados do contabilista na mão, é hora de fazer a abertura da empresa, tá? Então, vocês podem tanto fazer a abertura da empresa procurando um advogado, os advogados aqui têm poder para abrir as empresas, ou podem ir diretamente, tá? Na empresa na hora, na loja do cidadão, que é bem mais rápido, tá? Geralmente, em uma hora, 45 minutos, 50 minutos, se abre uma empresa, tá bem? Os documentos que vocês vão precisarem para abrir a empresa é o passaporte e o NIF, tá bem? E o custo para abrir a empresa é 360 euros, tá bem? Então, levou lá o passaporte, levou o NIF, também tem que se atentar ao nome da empresa, ok? Aqui, você pode escolher o nome da sua empresa. Por exemplo, o nome que você já tenha pensado nisso há bastante tempo, é o nome já da sua empresa no Brasil, você também pode registrá-la aqui. Porém, você tem que fazer, você tem que iniciar um processo, tá? Para eles verificarem se realmente esse domínio não está registrado aqui em Portugal. E esse processo pode demorar 10 dias, tá bem? Então, quando as pessoas vêm realmente com um pouquinho mais de pressa, e detalhe, tem que se pagar também 80 euros para ver se pode ser, se pode se colocar o nome da sua empresa. A outra opção é você optar por um dos nomes já pré-determinados pela empresa na hora, tá? Mas já adianta que são nomes, assim, que não, às vezes, não tem nada a ver com nada, tipo, borboleta, cintilante, enfim, são coisas, assim, que eles vão ali inventando para realmente não ter conflito nenhum com outro nome, então... Mas são nomes que não tem nada a ver com os ramos de atividade, tá bem? Agora, o que é mais usado, tá? Na hora de desregistrar o nome da empresa, é o nome da pessoa, tá? Então, por exemplo, vem dois sócios, tá? Um com o sobrenome Francisco e o outro Assis. E vamos supor que é uma empresa de remodelação. Então, pode se colocar Francisco e Assis Remodelações Limitada, tá? Pode usar o sobrenome dos dois, é o mais usado, é o que a gente mais usa aqui, ok? Então, depois que a empresa está aberta, tá? Com toda a documentação da empresa, vai precisar de fazer um carimbo, tá? Então, com o IF da empresa, o e-mail e o telefone, vocês vão a uma loja de carimbo, que faz carimbo e pede para fazer um carimbo, porque vocês vão precisar tanto na abertura da conta, tá? No banco e vão precisar também na parte da segurança social carimbar algumas coisas e depois também vocês vão precisar do carimbo para várias coisas, né? O carimbo de uma empresa é sempre importante. Pronto, tá? Com o carimbo na mão, é hora de abrir a conta no banco. Então, vocês vão abrir a conta, tanto empresarial quanto a conta pessoal, tá? Que para o visto vão precisar das duas contas. Então, vão chegar no banco com toda a documentação da empresa, ok? Com o passaporte, há bancos que pedem também o CPF, ok? E um comprovante de endereço do Brasil, tá? Há bancos que pedem e outros que não. É melhor levar para evitar qualquer eventualidade ali e atrasar mais o processo. Então, após abrir a conta no banco, tá? É gerado o IBAN, tá? Da sua conta da empresa. Com esse IBAN aberto, tá? E os documentos da empresa, é hora de dar início da atividade da empresa nas finanças, tá bem? Isso vocês têm que ir acompanhado por um contabilista, tá? Que o contabilista pode registrar na hora para vocês a empresa nas finanças e a empresa só é válida depois que ela tem o início feito perante as finanças, ok? Então, isso quem faz são os contabilistas. Pronto. Feito tudo isso, é hora de tratar da segurança social, porque a partir de agora vocês já são empresários, tá? Já tem uma empresa constituída em Portugal e, em contrapartida, tem que contribuir para a segurança social. Tem que pagar os impostos. Por quê? Porque vocês vão ser funcionários da sua empresa, tá? Então, se vocês são funcionários da sua empresa, vocês já têm que contribuir com a segurança social. Então, geralmente, geralmente, quando a empresa ainda não está a funcionar, os contabilistas colocam que vocês têm um rendimento mínimo, né? Que é um salário mínimo português, 600 euros. E alguns contabilistas sabem disso, mas conseguem colocar vocês numa forma simplificada, tá? Da segurança social, isso está dentro da lei, tá? Mas nem todos os contabilistas sabem fazer isso. Então, eles enquadram vocês num regime simplificado pra quê? Pra vocês pagarem menos segurança social enquanto a empresa não está movimentando, tá? Enquanto a empresa está parada, vocês podem se enquadrar nesse artigo simplificado, que vocês vão pagar 149,04 por mês, tá? De segurança social, ok? Então, tirou a segurança social, com toda essa documentação na mão, tá? Vocês vão voltar pro Brasil, tá? Com essa documentação e é hora de iniciar o processo, tá? Pra encaminhar o consulado, ok? Então, vocês vão abrir já no Brasil, com toda essa documentação. Vocês vão ao site do consulado. Eu prefiro sempre usar o de São Paulo, tá? Entra no site do consulado de São Paulo, que eles são mais profissionais, enfim. Deixa eu abrir aqui. Eu vou postar também aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os links, tá? Tanto os links dos tipos de visto, quanto do formulário, pra vocês acessarem e ficar mais fácil, ok? Então, clicou no site do consulado, vai ali em serviços consulares, depois vistos. E vai abrir os tipos de vistos, tá? É o visto D2, tá? Tem dois tipos de visto, tá? O visto D2. Então, ele tem o visto D2 para... Pra trabalhadores independentes, ok? Que são o caso dos advogados, tá? Que eles podem vir prestar serviços em Portugal e pedir o visto porque a... A ordem dos advogados, tá? Do Brasil tem uma parceria com a ordem dos advogados aqui de Portugal, onde não precisa se fazer equivalência, os advogados não precisam de equivalência pra prestar serviço aqui, tá? Então, eles podem solicitar o visto D2 pra trabalhador independente. No caso do visto D2, é o visto D2 para imigrantes empreendedores, ok? É isso que vocês vão clicar. Clicou pra visto D2 de imigrantes empreendedores, logo aqui abaixo, primeiro tem uma descrição sobre o que é o visto, tudo, e depois vai ter a lista de documentos, tá bem? Então, eu vou detalhar aqui rapidinho. Documentos da empresa, tá? O plano de negócio, ok? O plano de negócio, vocês têm que se atentarem que o plano de negócio, ele não pode ser nem detalhado demais e nem ter informação a menos. Ele tem que estar realmente na linguagem certa, com fácil entendimento, tá? Porque a pessoa que vai interpretar o seu plano de negócio se coloca em lugar dela, tá? Porque ela tem que ir. Ela tá analisando ali diversos processos, então ela tem que passar o seu plano de negócio, então ele tem que ser simples, ao mais ou menos um tempo, completo e objetivo. Tem que constar todos os dados da sua empresa e ele tem que estar de uma forma muito clara, como a sua empresa vai trabalhar, a forma e todo o planejamento, ok? Se vocês tiverem dificuldade, falem comigo, tá? Eu sou especialista nesse tipo de plano de negócio, já fiz mais de 50, todos eles aceitos, então falem comigo. Então, preparou o plano de negócio, é um documento também que é obrigatório, a certidão permanente da empresa, tá? Declaração de registro do início de atividade, que é aquilo que vocês fazem com o contabilista, o registro de constituição da sociedade, que é o contrato social, e os estratos bancários, tá? Tanto o pessoal, tá? Da sua conta pessoal em Portugal, quanto da conta da empresa, com o valor do depósito do capital social depositado. Então, por exemplo, se vocês abriram uma empresa em Portugal com capital social de 10 mil euros, vocês vão ter que mandar um extrato bancário com 10 mil euros. Ou se gastou qualquer coisa, por exemplo, paguei a abertura da empresa, vocês mandem também os comprovativos, tá? Que vocês gastaram esse dinheiro, tá? Então, os comprovativos tem que ser com o NIF da empresa, tem que se registrar o NIF da empresa nas faturas, para o consulado poder aceitar. Então, essa é a parte da documentação da empresa. Agora, documentação pessoal para poder requerer o visto, tá? Então, eu espero que dê aqui. Fotocópia das habilitações acadêmicas, ou seja, os seus diplomas, as suas formações, enfim. E um currículo vital. Esse currículo tem que ser no modelo europeu, tá bem? É só colocar no Google currículo europeu, que vai abrir lá o Europass, e vocês conseguem ter um passo a passo, que vocês vão seguindo, depois, clicou ele, baixa o PDF, esse currículo tem que ser com foto, tá bem? Coloca em foto. E pronto. Fica do jeito que eles querem. Depois, no item 7 aqui, uma declaração do próprio punho, declaração assinada pelo requerente, explicando os motivos do pedido, indicando o local de alojamento, e o período que pretende permanecer em Portugal. O período é indeterminado, né? Já que vocês vão montar uma empresa em Portugal e vêm residir, e depois eu vou montar ali um texto dizendo por que vocês estão indo para Portugal, quais são suas expectativas, quais foram os motivos, enfim, você fazer ali um texto de próprio punho, e depois assinar. Ok? O oitavo ponto é o comprovativo dos meios de subsistência, que é o extrato bancário, tá bem? Na sua conta pessoal. Então, vocês vão tirar um extrato bancário da sua conta pessoal. Se vier sozinho, é um salário mínimo vezes 12. Se vier com cônjuge, mais 50% do salário mínimo e, para cada filho, mais 30% do salário mínimo, tá? Isso tudo vezes 12, é anual, tá bem? Então, façam as contas com o câmbio e vejam quanto precisam para ter disponível na conta. O alojamento. O alojamento pode ser comprovado através da apresentação dos seguintes itens. Comprovante de arrendamento, ou seja, se vocês alugaram qualquer coisa aqui, mandem o contrato de arrendamento. Uma carta convite. Então, se vocês têm algum amigo que vai hospedar vocês até vocês conseguirem alugar alguma coisa, mandem a carta convite. Ou uma reserva de hotel tendo um período máximo de... pelo período mínimo de uma semana, tá? Aí, mas muitos perguntam, mas Leonardo, mas se eu nem sei quando o visto vai ser concedido, como é que eu vou fazer uma reserva no hotel? Contem mais ou menos 60 dias, que é o prazo que o consulado vai demorar a processar o visto de vocês, e fazem uma reserva de uma semana, mas tentem fazer aquela reserva que vocês podem alterar sem custo, tá bem? Porque esse período pode ser mais ou menos, isso vai depender exclusivamente do consulado, da demanda que está lá, enfim. Mas vocês podem fazer isso também, uma reserva no hotel que o consulado aceita na mesma. O décimo ponto é o seguro médico internacional de viagem, que é o PB4, tá bem? Vocês podem fazer o PB4, que vai precisar também, o consulado vai pedir. O atestado, no ponto 11, é o atestado de antecedente criminal, tá? Isso vocês vão pedir na Polícia Federal, também, o atestado de antecedentes criminais, tá? E vão anexar junto. Duas fotografias 3x4, recente. O passaporte válido, ok? No ponto 14, é a autorização do CEF, tá? Para consulta do registro criminal, aqui tem o linkzinho, que vocês vão clicar aqui, ele vai baixar o formulário, o modelo que vocês vão preencher, tá? Basta preencher, assinar e anexar também, uma declaração de ciência do fato de não dever viajar a Portugal sem o devido visto. Mesma coisa, clicou aqui na frente, clica aqui para obter o modelo. Copia o modelo, coloque no outro, coloque seus dados, imprime, assina, pronto, anexa junto. Declaração requerente, concordando em receber o passaporte pelo correio. Vocês podem, tanto, ir ao consulado quando o visto é concedido para poder carimbar o visto, ou vocês, no dia da entrevista, deixam o passaporte no consulado e optem por receber o visto por correio, tá bem? por exemplo, pessoas que estão em outros estados e estão fazendo processo por São Paulo geralmente usam esse ponto, tá? Então, se vocês querem que o passaporte de vocês chegue pelo correio, também clique aqui, peguem o modelo, colem no Word, coloquem seus dados, assinem, anexam o processo, ok? Ou seja, já retiraram o visto no visto consulado de Curitiba e Porto Alegre, para Curitiba e Porto Alegre, também tem outro formulário. No item 17, cópia simples da carteira de identidade, tá? Do RG de vocês, envelope, tá? Preferencialmente de plástico para devolução do documento com endereço requerente já preenchido no destinatário. Então, ou seja, se vocês optarem aqui por receber o passaporte pelo correio, ok? Vocês têm que mandar dentro do processo também, tá? Vocês têm que mandar o envelope do SEDEX, tá? Já preenchido com o endereço de vocês, tá? Para que quando o visto sair, o consulado somente pega o seu passaporte, coloca lá dentro, fecha e despacha pelo correio, ok? Então, o item 18 foi o envelope, o item 19 que é a cópia do boleto bancário, tá? Aqui embaixo está falando como, eu já mostro aqui como vocês solicitam o boleto bancário, no item 20 é o formulário do pedido de visto. Então, clicou aqui no item 20, ele vai abrir o site do Ministério dos Negócios estrangeiros, tá? E ali vocês vão preencher, tá? O... Aqui é bem fácil de entender, vocês vão preencher item a item, no final vão submeter, ele vai baixar um PDF e vocês imprimam isso, que vai precisar, imprimam, assinam e vai precisar anexar isso ao processo também, ok? Após vocês terem todos esses documentos na mão e ter o formulário de pedido de visto também preenchido, tá? O que vocês vão fazer? Vocês veem aqui no fim da página está escrito pagamento, tá? Abaixo do item 21, que é o requerimento, vai estar escrito aqui pagamento, ok? Então, clique aqui para obter o requerimento e boleto. Então, vocês vão clicar, ele vai abrir a... ele vai abrir o site do consulado, ok? Então, vocês vão, se não tem ainda o cadastro, vocês vão fazer, vão registrar, você clica aqui registrar, vocês vão colocar usuário e senha e aí a partir dali vocês vão para dentro do site do consulado. E aí eles vão pedir para preencher nome, endereço, enfim, passaporte e vai submeter e vai gerar o boleto para vocês. Pagam o boleto peguem todos esses documentos, coloquem eles separadamente, por exemplo, deixar tudo muito bem organizado, ok? Por exemplo, documentos da empresa, separam todos os documentos da empresa, não pode grampear, tá bem? evitem que os documentos estejam grampeados, eles vão ter que digitalizar isso tudo lá no consulado, então isso vai dificultar o processo deles. Então, não grampeie, se precisar anexar, coloquem clips, tá bem? Então, por exemplo, peguem todos os documentos da empresa, colocam clips clips e um post-it em cima, escrevam lá, documentos da empresa, na frente de tudo, separem, peguem todos os documentos pessoais, mesma coisa, anexem com clips, colem um post-it em cima, escrevam documentos pessoais, coloquem lá, documentos bancários, por exemplo, então, tá lá, seu IBAN, seu extrato bancário pessoal, o extrato bancário da sua empresa, extratos bancários, clip, post-it em cima, escreve extrato bancário, deixem tudo muito bem organizado, ok? Pra quem pegar o processo de vocês, vê que aquilo tá de fácil manuseio, que aquilo não gere dúvidas, que a pessoa não tem que ficar ali separando documentos, enfim, simplifiquem o trabalho, tá? de quem vai estar com o processo de vocês na mão, isso economiza tempo, enfim, só tem a ganhar fazendo isso, tá bem? Então, colocou tudo no envelope, no próprio site do consulado de Portugal, em São Paulo, vai ter o endereço, tá? Vocês vão encaminhar os documentos, enviem isso por CEDEX, e a partir daí, vocês vão estar com login e senha dentro do site do consulado, ali vocês vão acompanhar todo o processo. Então, quando eles receberem, os documentos vai estar escrito, documentos recebidos no consulado, depois vai, documentos encaminhados para o setor responsável, documentos em análise, e vai, por exemplo, tem consulados que já estão mais rápido, tem outros que ainda não, mas, por exemplo, podem ser que chamem para a entrevista ou não. Se chamarem, vai abrir ali uma janela, vocês vão ver, escolher a data, tá? Que melhor lhes convém, e vão fazer o agendamento, tá? Verifiquem se pedem alguma documentação, tá? Geralmente, se falta algum documento, eles vão pedir que vocês levem na entrevista, mas, enfim, todo o processo, vocês vão gerir esse processo pelo site, tá? E eles mandam e-mail também, então, fiquem atentos ao e-mail e ao site, tá bem? Até finalizar o processo, tá? No fim do processo vai estar aqui, processo finalizado, documentos enviados, e aí vocês podem esperar ali, quatro, três, quatro dias, que o passaporte chega pelo correio, tá? Na casa de vocês. Se optarem em retirar o visto no consulado, ele vai abrir outra janela para agendamento, e vocês vão agendar para ir lá carimbar o visto no passaporte, ok? Então, pessoal, lembrando, tá? Que esse processo, ele pode ser feito tanto via procuração, ok? Tanto vocês estando no Brasil, tá? Nomeando um advogado para ele se representar, e abrir a empresa, abrir conta no banco, tirar o NIF, enfim, vocês podem fazer assim, lembrando que legalmente em Portugal, somente os advogados podem fazer isso, ok? Tratar essa documentação por procuração, somente advogados, ok? Pronto. Ou vocês podem vir a Portugal e fazer o processo todo presencial, que é o que eu indico, né? Às vezes a pessoa nunca veio a Portugal, vem para cá, abre uma empresa, desculpa, ainda não veio para cá, abre uma empresa, e depois já vem de mudança, com a Malicuia, com a família, eu acho bem mais difícil, né? Porque, eu acho que nada melhor que você ir aos órgãos, você conversar com as pessoas, você fazer todas as assinaturas, você vai no banco, você já conversa com o gerente, enfim, já conhece o país, já conhece a cidade, já começa a estreitar relacionamentos, é muito melhor, na minha opinião, vocês fazerem o processo presencial, ok? Mas isso vai de cada um, o processo pode ser tanto feito pelo advogado, né? Por procuração, ou pode ser feito presencial, ok? Se vocês tiverem um advogado de confiança, ótimo, se não tiverem, eu posso indicar a que eu trabalho com ela, tá? É uma pessoa que realmente conhece muito, é especialista em imigração, de extrema confiança, tá? Já fizemos muitos processos aqui juntos, todos eles aprovados, então, qualquer dúvida, me falem que eu encaminho o contato dela, ok? Então, pessoal, esse é o vídeo da primeira parte, tá? Então, vocês fazendo esse processo todinho, vocês vão estar com o visto na mão, tá? A próxima etapa é imposto do visto, chegar em Portugal, e aí o que eu vou precisar fazer lá, quais são os documentos que eu tenho, que eu vou precisar, para poder solicitar a minha residência, fazer o reagrupamento familiar, então, isso eu falo no segundo vídeo, tá bem? Então, um grande abraço, e até a próxima!